Olá a todos! Bora falar um pouquinho de Cruzeiro. Cruzeiro jogou hoje contra o Atletique. Cruzeiro 1, Atletique 1, Campeonato Mineiro, segunda rodada. Aqui em fala é Thiago Lopes, o embaixador azul repercutiu o jogo que foi... Foi difícil. Foi complicado de assistir. Cruzeiro mostrou muitos problemas e principalmente problemas antigos. Na finalização das jogadas, na escolha do melhor passe, na escolha do melhor momento para chutar, foi um Jat-V danado. E o pior, um Jat-V com um tempero mais complicado, porque o Cruzeiro está sem banco algum. Vários jogadores machucados, isso o Cruzeiro sentiu muita falta hoje. As pontas mostraram muita fragilidade com o Arthur Gomes e o Robert, foram muito mal. Bruno Rodrigues fez muita falta hoje. O Verón, mesmo sem estrear, já faz muita falta e o Cruzeiro vai ter que contratar. Porque está claramente abaixo dos pontas, que tem uma função importantíssima. Isso eu estou falando do ataque. No meio campo, o Romero faz uma grande falta também sem estrear, porque o Cruzeiro sem o volante, camisa 5, no caso 29, o Cruzeiro fica muito frouxo com o Lucas Silva e o Ian Lucas. Os dois são jogadores muito mais de construção do que desarme. Então, várias vezes o Atleti show muito, muita facilidade no ataque, porque os volantes não marcavam. E os times do Larcamão, que são times muito agressivos na marcação, com roubada de bola, não estão conseguindo fazer isso. Isso é um outro problema. O terceiro problema desse time é na zaga. Por quê? Porque o Larcamão gosta de uma construção de jogada desde o começo, desde o goleiro. E o Neres não é o cara que vai construir jogada. O Zé Ivaldo até tem mais qualidade. Mas o Zé Ivaldo, muitas vezes, ele tem uma agressividade na marcação que pode prejudicar muito o Cruzeiro. Ele erra um pouco a mão muitas vezes. E isso me preocupa. O Cruzeiro precisa de mais de um quarto zagueiro. Um zagueiro com o pé esquerdo construtou um cara xerife para chegar e tomar conta da zaga. E aí nós estamos falando de três grandes contratações. De um zagueiro, de um meio campo e de um ponta. O meio campo seria o Emmanuel Martínez do América. Mas o América está irredutível e não está aceitando propostas muito boas feitas pelo Cruzeiro. E o Larcamão falou hoje, o Cruzeiro vai ter que contratar. E vai ter que contratar mesmo. Muita fragilidade. Um banco muito, muito pobre de ideia. Se eu olhar para o banco e falar assim, quem pode mudar esse jogo? Difícil. De Neno mal pegou na bola, porque a construção de jogadas foi muito complicada. Matheus Pereira jogou bem. Mas jogou um pouco abaixo do que jogou no primeiro jogo. Mas claramente é o cara que precisa de um outro jogador para dialogar. Hoje ele está falando sozinho nesse time. Eu sei. É só o segundo jogo. Tem muita coisa para acontecer ainda. Vamos falar no quarto, quinto jogo. Vamos cobrar como quarto, quinto jogo. Mas infelizmente o próximo jogo já é um clássico. E o Cruzeiro vai ter que jogar muito mais bola para fazer um bom papel. E eu acredito. Acredito que o Cruzeiro com o Romero, já que deve estrear, já deve fazer uma outra frente no clássico contra o Atlético. A ver o que vai acontecer. É um momento importante que a diretoria tem que ver que o Cruzeiro tem que contratar para o brasileiro. Senão vai ficar bastante complicado. É isso, meus amigos. É isso. Cruzeiro 1, Atlético 1. Nos vemos na próxima. Um abraço e até lá.